Música Meu coração não pode Mas não vou pra me ver Estar com a chora Que eu fiz a ser na água Estou pra me ver Mas não vou pra me ver O que eu fiz a ser na água É muito amante Estar com a chora Que eu fiz a ser na água Estar com a chora Estar com a chora Estar com a chora Estar com a chora E as minhas filhas são Todo meu coração Eu não quero te dar E as minhas filhas são Todo meu coração Eu não quero te dar Música Música E essa foi a salvação Para os ofereces Para o caminho Para ele Entre